Sim, sim! Kofuku é muito melhor que outros presentes. O chantilly dentro é uma delícia. Especialmente... Como o meu aluno está assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente rápido? Não, não é isso. Francamente... Vocês sempre dão trabalho, não importa a era. Malditos feiticeiros Jujutsu! Apesar de que não faz a menor diferença pra mim. Sete... Oito... Nove... Já deve estar na hora. Droga, de novo! Eu não consigo dominar esse garoto. Afinal de contas... Quem é esse moleque? Foi tranquilo? Eu tô chocado. Consegue mesmo controlar ele. Mas ele é meio irritante, né? Eu fico ouvindo a voz dele aqui. E aí